Eu tô sentindo que a galera anda entediada Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Mas eu tô vendo que a galera anda entediada Não tá fazendo nada e eu não tô dando risada E aí qual é? Vamos lá moçada Vamos agitar, vamos dar uma detonada Esse nosso povo anda tão chutado Quando não é um vereador roubando é um deputado Eu quero me palmar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão De novo Eu quero me palmar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra coroar a nossa falta de assunto Quando todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Cuau!